Essa canção Trouxe uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente te amo Sem me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentirias descoberto A minha pele Mas despindo aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Se alguma vez Me sinto De amores De amores De amores De amores Meu Eu Música Eternamente eu ando